A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos o amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente for Feliz Essa noite Essa noite sou Um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo